Em frente à minha perna, do outro lado da calçada, as luzes que eu vou passar são todas muito largas. Tinha um ponto de táxi. Nesse ponto tinha um anel magro e um anel gordo. Duas motoristas. E um deles chegou na nossa mesa e foi o Soberdóide. Esse velho, meu sonho, esse velhinho morreu aqui no meio, ficando agora mesmo, aqui em frente à minha calçada. Ele caiu, sentindo mal, nós fomos para um dia e tinha morrido. Ele mora lá perto do senhor, mas ela não sabe onde é. Mas já informaram, o senhor conhece. E se eu falar, quando ele levantou, eu vou lá ver, eu vou ali e volto já. Eu não tô sabendo. Mas aí, o sonho, mas eu não me sonhei. Seu pai nem me contou nada. Fui lá do negócio, mas não pediu. Então, eu sonhei. Que o velhinho tinha um vidro, estrelava o seu pai, o anel gordo, chamou o seu pai. E era o velhinho lá da frente. Aí, eu sonhando, seu pai tinha chegado lá na casa deles. Era um barco, uma casinha lá no forno. Para avisar com a mulher dele que tinha acontecido isso. Ele era na frente americana. Ele sentiu mal, caiu. Acordiu, mas não tinha entrou nada. Mas que a mulher vinha de combinação. Sabe que é de combinação, né? Sim. Ela vinha de uma combinação vermelha. Para atender a porta. Quando ela abriu, porque ela viu que era seu pai, ela falou, espera só um minutinho. A gente pegou um troço, chalho, e botou assim. Eu ia ter que ter quem foi, seu irmão. Aí, seu pai contou para ela, tudo, né? Mas aí, seu pai chegou, eu vi que a cara dele estava bem esquisita. Eu falei, o que foi? Ah, Maria, eu vou te contar. Você espera aí, eu vou te contar. Você sonhou que o Fer morreu? Eu falei, sonhei. Você sonhou que ele mora aqui na frente? Eu falei, sonhei. Você sonhou que a mulher, aquela de dor, vai depender de combinação vermelha? Eu falei, sonhei. Eu não me dou de fazer de cortar nada. Você viu tudo antes de mim. Você viu antes de mim, você já sabia. Exatamente como foi o sonho. Exatamente, sim, seu irmão. Exatamente como foi. E as coisas aconteciam comigo desse jeito. Seu pai, calabou. Eu disse, seu pai, mas como é que você sonha? Ah, como é que é o sonho? Eu sei lá, como é que é o sonho. Mas começou a encher o saco demais da conta. Aí eu falei, não, eu não queria mais isso. Não queria mais ver isso. Desse jeito. Foi assim que ele me contou.